Olá, pais! Mais uma tarde aqui ao vivo no Facebook, não é? Com as nossas orações diárias, isso mesmo, com as nossas orações diárias. E aí, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim, amém? Então, vamos estar orando hoje e o tema da nossa oração é A oração te livra da boca dos leões. A oração te livra da boca dos leões, é isso mesmo. É verdade. Vamos ler lá em Daniel 6, 10. Daniel 6, 10. Abre a sua bíblia aí. Daniel capítulo 6, versículo 10. Amém? Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Enquanto ficava no segundo andar... Não, esse quarto, desculpa. Oi, rapaz, Ana Paula! Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali, Daniel orava, ajoelhado três vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Oi, Jane! Que bom! Dando graças ao seu Deus. Então, aqui vem contando a história aqui de Daniel, isso mesmo. Então, aqui vem falando que o rei criou uma lei para, olha só, não vai poder pedir nada para ninguém, só vai poder pedir a mim. Então, essa é a primeira lição que tiramos dessa história. O que foi? Deus criou, o rei criou uma lei, mas Daniel não obedeceu essa lei, não. Porque na oração, contra a oração, ninguém pode ir contra o povo de Deus. Contra a oração, ninguém. Às vezes, você começa a orar, o seu vizinho acha ruim. Às vezes, você começa a orar, dentro de casa, alguém acha ruim com você, que você está orando. Então, no nome do Senhor Jesus, olha aí. Olha aí a lição que nós tiramos com Daniel. Por mais que sabemos que podemos ir para a cova dos leões, não devemos parar de orar. O inimigo, ele também se levanta quando você começa a orar. Porque quando a gente começa a orar, acontece de tudo, é ou não é? Tudo acontece quando a gente se levanta em oração. Parece que tudo vai dar errado. Só que o Senhor vem com os seus anjos, a gente vai ver aqui nessa história. Olha, o Senhor, ele não permite que nem o mal chegue na nossa casa. Então, no nome de Jesus, por mais barulho que esse inimigo esteja fazendo na tua vida, você não pare de orar. Não pare de orar no nome do Senhor Jesus. Aqui também, no versículo, vamos ler mais embaixo. No versículo 22, vem dizendo assim, ó. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. No 21, diz assim, ó. Daniel respondeu, ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus me mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Então, ali, o Senhor deu a resposta. Deu a resposta para Daniel como? Pelas orações dele. Ele não orava três vezes ao dia? Quantas vezes nós paramos para orar? Quantas vezes? Daniel orou. Olha, muitas das vezes a gente está reclamando porque está passando pela tempestade, estou passando pelo deserto, estou passando por esse problema. Mas eu não orei. Eu não passei seis meses orando, buscando, clamando. Olha, irmã, eu comecei a orar uma semana, começou a não dar muito certo, eu parei de orar. Quantas vezes nós paramos de orar no meio do caminho? Quantas vezes? Oi, Tio Reis, rapaz. Quantas vezes paramos de orar no meio do caminho? Muitas. Muitas são as vezes que começamos a orar e não levamos nem seis meses. Começa aí a marcar na sua agenda. Orei hoje, orei hoje, orei hoje, oi, oi, já não orei hoje. Mas Daniel, a gente tira uma lição grande aqui de Daniel. Que Daniel, ele não desistiu, mesmo sabendo que ele podia parar dentro da cova dos leões. Mas o Senhor enviou anjo, porque Deus envia anjo para nos livrar. Olha, você não desiste de orar por nada. Por nada. Esse ano de 2007, você coloca o propósito no teu coração. Todos os dias eu vou orar. E pode acontecer o que for. Eu não vou parar de orar. Eu não vou desistir de orar. Então, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, você que hoje levantou e falou, não, eu acho que não vou orar não. Ah, eu vou, estou muito cansada, não vou orar não. Estou com um desânimo muito grande, não vou orar não. Oi, Antônia, rapaz. Hoje eu não vou orar não. Você, que hoje levantou com essa tristeza, com esse pesar no seu coração. Oi, Sônia, rapaz. Com esse pesar no seu coração, que não iria, que iria parar, que está cansado, que vai desanimar, que as lutas parecem que não acabam nunca. No nome de Jesus, Deus manda eu te dizer, não pare de orar. Não pare, não desista. Por mais que você possa se sentir dentro da cova do leão. Olha aí o Senhor enviando anjo para fechar a boca desses leões, como ele fechou a boca dos leões quando estava ali Daniel naquela cova. Através da tua oração, através da sua oração diária, Deus vai te dar muito livramento nesse ano, muito escape para você e para tua família. Então não desista, não pare de orar. Amém? Fala em oração, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Porque toda a potestade que se levantou contra a tua casa, todo inimigo vai cair por terra no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor. Ô Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, primeiramente, Senhor. E nós, Senhor, nos rendemos, nos humilhamos a ti. Senhor, precisamos de ti. Precisamos, Senhor, da tua presença na nossa casa. Precisamos, Senhor, da tua presença na nossa vida. Precisamos da tua força. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia anjos, Senhor, nessa cova, Senhor, para quem fecha a boca desses leões. Olha aí, Pai, vidas, Pai, precisando de um socorro, precisando de uma resposta, precisando, Senhor, de uma bênção, Pai, rápida. Uma resposta rápida. Então, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia os seus anjos, Senhor, com a resposta. Envia, Senhor, seus anjos a favor do teu povo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, às vezes pode ser uma doença. Ah, Senhor, essa pessoa pode estar acamada. Olha aí, Senhor, vai tirando todo o mal, Senhor. Traga a cura, traga a restauração. No nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, até a planta dos pés, todo o mal, bate, retirada, saia. No nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, Senhor. Venha com a sua cura, Pai, que essa pessoa, Senhor, se levante desse leito, Senhor, e comece a caminhar. Que essa pessoa se levante desse leito e que não venha a sentir mais nada, porque Tu és o dono da cura, Senhor. Tu podes curar, Tu podes libertar, Tu podes fazer milagres e maravilhas, como fez na vida de Daniel. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, pelo teu sangue. Senhor, no nome de Jesus, derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai. Vai, Senhor, naquele trabalho. Senhor, trabalha, Senhor. Ah, Senhor, poderosamente nas nossas vidas, Senhor, financeiras. Ah, Senhor, sentimental. Olha aí, Senhor, começa a abrir porta, Senhor, na vida sentimental. Ah, Senhor, no trabalho. Muitas pessoas estão dizendo, tá tão difícil. Ah, eu não consigo emprego. No nome de Jesus, que porta de emprego abra. Nesse momento, no nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar o teu povo, Senhor. Senhor, dando, Senhor, livramento. Dá livramento, Senhor. No nome de Jesus, Pai, e da resposta, Senhor, que essa oração venha brotar, surgir, nascer, muitas respostas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, que os teus filhos, Pai, venham ter testemunho, Senhor. Ah, eu orei. Eu acreditei. Ah, eu confiei. E o Senhor me respondeu. No nome do Senhor Jesus, nenhum mal contra ti prosperará. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, você e a sua casa servirão ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, aquele que fala assim, ah, eu tô indo sozinho pra casa do Senhor. No nome de Jesus, eu declaro sobre a tua casa que todos irão ser salvos. No nome de Jesus, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você vai ver o maravilhoso romper de Deus sobre a tua casa nesse ano. Você vai ver pessoas que você nem imaginava na tua família, na tua parentela, aceitando Jesus. E essa pessoa vai aceitar, porque o Senhor tá ouvindo a tua oração, o teu clamor diário. Então, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, que dor ligar na terra, será ligado no céu. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, receba essa nossa oração. Eu, Pai, ligo a minha fé com a fé de quem tá me assistindo, Senhor. E te clamo, Senhor, ouve a oração, Senhor, dessa pessoa, Senhor. No nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Oi, Cláudia. Ah, saudades, hein? Que Deus abençoe, no nome de Jesus, a vida, a sua vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, tudo que estava parecendo morto, vai ressuscitar, porque o Senhor tem poder para todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, tem tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos concede. É assim que está escrito lá em Mateus, não é verdade? Então, vamos encerrar mais essa oração por aqui, tá bom? Sabendo que todos os dias temos orações às duas horas. Tem gente me perguntando, é todo dia o mesmo horário? É, todo dia estamos aqui ao vivo no mesmo horário no Facebook. Duas horas da tarde, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, eu te peço. Compartilhe aí, marca seus amigos aí nos comentários. Pode ser também, marca os seus amigos, que você, sua família, que você acredita que precisava ouvir essa oração. Porque essa oração vai ficar salva aí e você pode estar compartilhando, curtindo, comentando, tá bom? Eu agradeço muito. O seu comentário é um combustível para eu poder continuar, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ah, lembrando, olha, eu tenho a página Família é o Melhor Empreendimento. E também tem o canal lá no YouTube com vários vídeos. Papo de mãe e filha, dicas infalíveis para o seu casamento, avós com propósito. Eu sempre tenho deixado o link aí para vocês irem lá, se inscreverem no meu canal e curtir a minha página. Família é o melhor empreendimento. Não tem coisa melhor do que a gente investir na nossa família. Fica na paz até amanhã. Amanhã é domingo, mas vamos estar aqui no mesmo horário, tá ok? Tchau, tchau. Fica na paz. Fica na paz.